A nossa dica de hoje na TV Unimed vai para aquelas pessoas que desejam conhecer a importância das cores dos alimentos. Você sabia que a cor do alimento representa boa parte da sua composição nutricional e serve como referência para você também ter uma alimentação equilibrada? A nossa entrevistada hoje é a doutora Adriana Nogueira, que é nutricionista aqui do Hospital Unimed Primavera, para falar cor e alimentos. Existe uma relação muito importante, né doutora? Sim, sim. Uma alimentação saudável, ela promove uma qualidade de vida, até porque o nosso corpo precisa dessa alimentação para funcionar de forma correta. A partir das cores de uma alimentação colorida, de uma alimentação saudável, é que a gente adquire, consumir nutrientes em quantidade e qualidade suficientes para o nosso bom funcionamento do organismo. No Brasil hoje existe um programa chamado de 5 ao dia. O que quer dizer isso? É que nós deveríamos incluir 5 vezes ao dia frutas e legumes na nossa alimentação. Ou seja, é um simples hábito, mas que é importante se incluir a ingestão de frutas, de verduras, durante 5 vezes ao dia. Isso independente de idade. Lógico, independente de idade. Isso, inclusive, é muito bom para ser inserido nas famílias desde a primeira infância, né? Quando você vai fazer uma sopinha do bebê, tanto as papinhas doces como salgadas. Olha, uma infinidade de cores dos nossos alimentos que a gente ingere todos os dias. E a gente vai começar falando de, por exemplo, alimentos que possuem a coloração branca. O que que ele representa? Bom, os alimentos de coloração branca, eles são ricos em niacina, vitamina B e flavonoides. Os alimentos brancos como inhame, banana, aipim, são alimentos que vão ajudar a prevenção de doenças do sistema nervoso. Já existem aqueles outros alimentos, como por exemplo, a uva, que a gente sabe que é um alimento delicioso, inclusive serve como matéria-prima para o vinho, que a gente sabe que também é extremamente importante o seu consumo. Claro que de forma moderada, mas que derivado de um alimento de fruta de coloração roxa, né? Que benefícios esses alimentos trazem? Os alimentos da coloração roxa, não só as uvas roxas como alface roxa, berinjela, jabuticaba e uma infinidade de outros alimentos, o figo roxo, eles são ricos em vitaminas do complexo B, a niacina mais especificamente, e previnem as doenças cardiológicas, reduzindo e combatendo o aumento do colesterol. Outros alimentos que a gente pode citar também, como a laranja, alimentos de coloração alaranjados, que benefícios eles trazem? Bom, os alimentos alaranjados, eles são ricos em carotenoides, que são os nutrientes precursores da síntese de vitamina A. Eles vão prevenir, assim, doenças da visão e da pele. Não só a laranja, mas o mamão, a cenoura, a abóbora e uma infinidade de outros alimentos. Você que gosta de consumir alimentos de coloração verde, que importância esse alimento vai trazer para o nosso organismo? Os verdes, eles são ricos em ferro, cálcio e fósforo. E eles ajudam na produção de glóbulos vermelhos, promovendo, assim, a coagulação sanguínea. Eles são todos os vegetais folhosos e as uvas verdes. Ou seja, é extremamente importante você, quanto mais puder colorir o seu prato, né, de uma forma saudável, para se obter todos os benefícios. Como a gente sempre fala, prato colorido, geralmente, ele é sinônimo de uma alimentação saudável. Isso. E ainda por último, eu quero citar só os alimentos vermelhos. Esses últimos, como melancia, tomate, acerola, eles são ricos em um nutriente importantíssimo, que é o licopeno. Além de também serem ricos em carotenoides, que vão promover a síntese da vitamina A. Mas aí eles entram na prevenção de câncer, principalmente do câncer de próstata. Antioxidantes. Antioxidantes. E aí, vocês estão vendo como é fácil a gente manter uma alimentação colorida e saudável. Nunca esquecer, cinco refeições no dia incluir o consumo de frutas e verduras. Cinco vezes ao dia incluir alimentos como frutas e verduras coloridas. Muito obrigado pelas informações, para falar da importância das cores dos alimentos, afinal de contas, é importante a gente sempre estar atento. Procura, procurar colorir o prato cada vez mais, para se ter um benefício cada vez maior. E incentivar as crianças desde a primeira idade. Doutora Adriana Nogueira, aqui no Hospital Unimed Primavera, falando sobre a importância das cores dos alimentos para vocês na TV Unimed. Tchau.